Nasce Isaac, o projeto vai se desenvolver, mas a cultura continuava, mulher só serve para andar atrás, mulher só tem valor se tiver filhos, e olhe lá, se for viúva não presta, se não tiver filho é vergonha, se não souber trabalhar no campo não serve, por isso que as mães lutavam até hoje na cultura para que as crianças a partir de ainda nova aprendam uma coisa a ser uma boa esposa e produtiva, é o único jeito delas terem valor na cultura, agora Isaac e nós, e elas continuam sendo descartadas, observem que quando Isaac vai casar, tem problema no útero da esposa, ele casa, e para nascer Jacó e Isaú foi uma luta, eles nascem, Jacó cresce, o projeto vai se desenvolver, mas o inferno dizia para a mulher, a culpa é sua, você é fraca, porque a culpa estava lá, foi você que fez isso, 70 vidas de Jacó, desce para o Egito por conta da fome, você vê que quando eles queriam sobreviver, a mulher entrava como insca, não vai fazer falta, chega no Egito, final do Gênesis capítulo 50, vai terminar dizer que José, o herói nacional, quem é o herói do Gênesis, José, o final, um herói nacional, um herói mundial, termina o livro do Gênesis, do capítulo 50 ao primeiro, que é ciclo, capítulo do êxodo, a uma sucessão de anos, capítulo 1 do êxodo, o Egito, 96% de deserto, 4% do seu território é o que sobra, 2% habitação, só resta 2% para sobreviver com a agricultura, José revolucionou e termina o Gênesis como herói, vem o êxodo, capítulo 1, a história vai desenrolar, e o projeto vai crescer, o projeto vai aumentando, mas aumentando num lugar, na ótica humana imprópria, no Egito, e os irmãos vão te convir que o Egito é politeísta, e sobretudo na época, não adora um Deus, mas vários Deuses, e a maior manifestação de um Deus, para os egípcios, era Faraó, o Deus mais poderoso, só se manifestava na pessoa de Faraó, porque para eles tudo era um Deus, mas Faraó não era só um rei, era um Deus, para eles, a manifestação maior, a revelação de um Deus, então o projeto vai se desenrolar, veja que são tempos, anos, século possível, aquela nova geração, vai crescer no Egito, vai desenvolver no Egito, e como qualquer um, eu já estava falando com o Berg, pastor, e fiquei sabendo que ele é alagoano, fiquei feliz, mas saiu de Maceió com sete anos, me vê a memória agora, e já está com mais de vinte anos em São Paulo, obviamente, que a cultura dele não é mais alagoana, algumas coisas sim, mas a maioria não, se você é modestino, e seu filho nasce aqui, a cultura dele é daqui, não é de lá, agora toda essa geração do Egito, vai nascer no Egito, e obviamente, a cultura egípcia vai impregnar, mesmo estando na região de Gozem, mas vão ser impregnados, então o projeto vai crescendo, 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 e pasmem, salvingando o capítulo 1 do Êxodo, versículo 8, salvingando de 6 a 8, diz o texto, que o povo cresceu tanto, o projeto cresceu tanto, que assustou os egípcios, e disseram, o que é que esse povo tem, que cresce mais do que nós, corremos o risco, deste povo, se juntar aos inimigos, e guerrearem contra nós, e nos vencerem, temos que tentar coibi-los, então o que é que a gente faz para parar esse crescimento, a Bíblia diz, que um faraó, que não conheceu José, ou não sabia nada de José, começou a reinar, veja que fazia tempo, a história tirou José da vida dele, aí ele agora vai dizer, primeiro ponto, vamos oprimir o povo, oprimiram, mas está escrito, o projeto, quanto mais oprimia, o povo crescia, estamos tentando de tudo, o que é que vai fazer, não, 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 parece que, não tem jeito, vamos aumentar a tortura, aumentaram, está escrito, quanto mais aumentava, o projeto crescia, o propósito aumentava, aí faraó tem uma ideia brilhante, com base na história, na realidade, a Bíblia diz que faraó tem uma ideia, e quer eliminar na raiz, capítulo 1, versículo 16, de Êxodo, a Bíblia diz que faraó, um pouco antes, chama, quem? As parteiras, eu acho lindo o texto, por mim, por você, elas não entravam aqui, haveriam, haviam outras, parteiras, das hebreias, então faraó diz, eu vou eliminar esse projeto na raiz, e qual é o propósito, faraó? Chama as parteiras das hebreias, puar e cifrar, e as trouxeram, as trouxeram, agora elas estão diante da mais alta autoridade política, religiosa e deidade da época, faraó, a personificação do maior e mais poderoso Deus, para os egípcios, e olha o que é que ele diz, eu vou dar uma ordem a vocês, vou parafrasear, vocês são responsáveis pela vida futura dos hebreus então é uma ordem expressa minha ele não usou intermediário, ele foi direto quando as parteiras forem ter filhos se vocês observarem se for menino matem e se for meninas deixem viver porque a mulher não é uma ameaça mulher se for mulher pode deixar porque se for depender da mulher o projeto já está acabado na linguagem de faraó se for menino aí é uma ameaça potencial mas se for mulher não é uma ameaça potencial não serve é ordem do rei faraó sim senhor meu rei eu vou cumprir aleluia e aquilo que era descartado aquilo que parecia ser uma ameaça não ser uma ameaça impotencial aí Deus vem e vai mostrar para faraó que não ia só depender de homem mas que no projeto a mulher já estava dentro eu vou cumprir eu vou cumprir